É a TV, a TV Padre Cis, o panorama regional, é isso no Rivo Liso. É a TV, a TV Padre Cis, o panorama regional, é isso no Rivo Liso. Tem alegria, eu gosto disso, tem mais cultura, eu gosto disso, tem entrevista, eu gosto disso. Panorama regional é na TV Padre Cis, é a TV, a TV Padre Cis, o panorama regional, é isso no Rivo Liso. É a TV, a TV Padre Cis, o panorama regional, é isso no Rivo Liso. A TV Padre Cis, o panorama regional, é isso no Rivo Liso.